Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Tá aí breaks rolando aqui, desempate na final da terceira perna do Grand Prix 2022. Vamos dar uma olhada, os dois norte-americanos, na verdade o japonês Ricardo Nakamura que joga pelos Estados Unidos e o Wesley Sou, o filipino, que joga pelos Estados Unidos. Vamos dar uma olhada nesse desempate aqui. Lembrando que são partidas de 15 minutos para cada jogador, com 10 segundos já crescem. Eu vou dar um tempinho aqui para você se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito. Muito obrigado pela sua inscrição e vamos então aqui a partida. Ricardo Nakamura galera, o desempate é o seguinte, serão duas partidas de 15 minutos para cada jogador, com 10 segundos já crescem, essa é a primeira das partidas, tá bom? O Ricardo Nakamura abre aqui, prepare-se galera, porque essa partida aqui é um espetáculo. Nakamura abre com E4, o Wesley Sou responde com E5. Temos o desenvolvimento dos cavalos aqui, não F3 e C6, mas sim aqui C3, abertura vienense e cavalém F6. Tá jogando diferente aqui o Naka. É bispo C4, bispo C5 e aqui D3 e C6. O Wesley Sou já prepara para jogar aí no centro. Dama em E2 foi jogado pelo Nakamura, Rock, Wesley Sou coloca o rei em segurança e aqui cavaleia F3 desenvolvendo peça. E B5, Wesley Sou ganhando espaço, bispo está atacado, volta para B3 e D6 preparando para atirar o bispo de casas claras. Rock foi jogado, cavalo BD7 e primeiro bispo G5 e aqui A5. Galera, olha o desenvolvimento aqui do Wesley Sou jogando já extremamente agressivo contra o Nakamura. O Nakamura tenta parar aqui esse peão com A4, leva um B4. O cavalo volta para D1, H6 questionando o bispo. O bispo volta para E3 e torre 8. Como desenvolve bem aqui as peças o Wesley Sou. Nakamura segue com C3 tentando ganhar um pouquinho de espaço. Bispo A6 agora crava o peão. Tá complicado aqui para o Nakamura. Dama C2 preparando para jogar D4 e agora B por C3, B por C3 e torre aqui na casa de B8 colocando a torre na coluna aberta Wesley Sou. Que que é isso? Parece que é o Wesley Sou que está de brancas aqui, parece que ele que começou o jogo. Torre A1 foi jogada e agora D5 ganhando mais espaço no centro. O bispo volta para A2 e agora bispo por E3, cavalo por E3 e cavalo C5. O Wesley Sou vem chegando aqui, um ataque muito forte já na posição. A torre de E vem para D1 para proteger o peão e agora D por E4, D por E4 e aqui a dama está atacada. E o que fazer? Bispo D3 aqui o Wesley Sou extremamente agressivo atacando a dama e pressionando o peão central. A dama vem para C1, dama B6 primeiro colocando domínio na coluna B e saindo aqui da coluna D. E agora cavalo D2 aqui pelo Nakamura e a dama vem para a casa de A7, extremamente insegura aqui na casa de A7. Cavalo de D veio para C4, cavalo de F por E4 e simples assim o Wesley Sou já ganhou um peão contra o Nakamura. Que que é isso? O Wesley Sou indo para cima, F3, o cavalo vem para F6 e agora o Nakamura começa uma reação. Ele fala, eu não vou ficar só assistindo não, cavalo D6 agora atacando a torre. A torre vem para a casa de F8, colocando uma proteção aqui na casa de F7, então agora a casa bem protegida. E agora rei H1 aqui pelo Nakamura saindo dessa poderosa diagonal. Bispo em E2, foi jogado pelo Wesley Sou atacando a torre. A torre vem para D2 atacando o bispo, o bispo volta lá para A6 e agora cavalo de E em F5. Nakamura vai para a reação aqui, tem um peão a menos mas tem um forte ataque. A partida seguiu com o cavalo B3 dando um triplo aqui atacando todo mundo, forçando a captura do cavalo. Bispo toma, torre toma e com isso o Wesley Sou aliviou a pressão lá em F7. Mas agora Dama E1 aqui pelo Nakamura ameaçando o Dama G3 seguido de Mate. Já tem ameaça seríssima na posição sem falar do peão de E5, né? Aqui o Wesley Sou segue com o rei H7 tentando se proteger e agora cavalo. Não, aqui galera é um lance de cavalo, já falei, né? O Nakamura vai para um lance espetacular aqui, um lance brilhante aqui do Nakamura. Se você quiser dar pausa nessa posição e tentar encontrar um lance de cavalo, já dei uma dica, né? Vale a pena e é espetacular, galera. Sendo de cavalo e sendo espetacular, espero que você tenha encontrado aqui cavalo para o G7. Como assim, né? Nakamura indo para cima aqui do Wesley Sou, que final. Aqui rei por G7 e agora Dama por E5 e o cavalo está aqui atacado, né? O rei está protegendo o cavalo, olha o drama. Wesley Sou tem que se proteger, será que ele vai conseguir? Olha só que espetáculo a manobra do Wesley Sou agora para se defender. Primeiro Dama B8 exclama, exclama duas, né? Porque aqui já fica cravando o cavalo, mas mais do que isso, fica ameaçando sempre jogar com torre B1, né? Bom, a partida seguiu com H4, o Nakamura já dá uma casa de fuga aqui para o rei. Torre B1 chegou de qualquer maneira, a torre toma, a dama toma cheque, rei aqui em H2. E agora a dama volta para ajudar na defesa aqui em G6. Manobra espetacular aqui do Wesley Sou. No entanto, ainda não é fácil porque o Nakamura segue com o cavalo F5, cheque. E depois de rei H7 descolando aqui do cavalo, a dama continua sendo a única defensora e chegou a torre D6. Uma pancada aqui pelo Nakamura e agora o cavalo está atacado duas vezes e o rei está impossibilitado de defender. E se o cavalo sair daí, está caindo a dama. E aqui eu te pergunto se tem defesa. E a resposta é sim. E a segunda pergunta é qual, né? Então, e aqui o Wesley Sou vai para uma defesa brilhante aqui. Se você também quiser dar pausa, tentar encontrar o próximo lance das negras. Fala, mas não é possível ter algum lance bom aqui. Tem um só. E eu espero que você tenha encontrado esse mesmo. Torre G8, galera, indo para o contra-jogo. Que partida espetacular, no limite aqui o Wesley Sou. Bom, a partida seguiu aqui com o G3. O Nakamura tem que evitar o cheque mate. E agora tanto o cavalo quanto a dama e o rei estão protegendo a casa de G3. E agora, dá para proteger o cavalo? Continua o mesmo tema, o mesmo problema. Só tem um lance. De novo, o Wesley Sou andando na corda. Bamba, galera. Enquanto o próximo lance, Torre 8. Único lance aqui da posição. Único lance, né? Indo para cima da dama agora. E também ameaçando entradas aqui na posição. E praticamente forçando a que vai devolver material. Esse lance é importante porque as brancas estão ameaçando torre por cavalo. E seguido de torre por H6. Então, você tem que evitar isso daí. E o Wesley Sou força agora. Ele devolve o material para não levar ataques piores. Então, dama para o F6 foi jogado. E agora não tem problema. A dama aqui está bem protegida. A casa de G7 também está bem protegida. Está tudo igual. O Wesley Sou devolveu o material e aliviou os seus problemas. Agora segue com torre 2 cheques. O rei vem para H3. E aqui, bispo C8. Sempre os melhores lances aqui o Wesley Sou. Agora cravando aqui o cavalo. A partida seguiu com G4 protegendo. Afinal de contas, além de cravado, ele estava atacado mesmo. Uma grande ameaça é capturar. E aqui, G4 então defendendo. Bispo toma, dama toma, dama toma, peão toma. E a gente vai para esse final. Por enquanto, Nakamura com peão a mais. E aqui, C5. Wesley Sou protege o seu peão. Torre em A6. Torre E3 atacando os dois peões. Rei G4. E agora torre por C3. Torre por A5. Segue com peão a mais aqui o Nakamura. Wesley Sou segue com torre C4. Cheque Rei veio para G3. E agora torre B4. Então aqui propondo trocas. H5 foi jogado. E aqui então aproveita para avançar o Wesley Sou. Por enquanto, o Wesley Sou segue com peão a menos. Torre A7 atacando peão. Rei G7. E aqui torre A6. Seguimos com C3 avançando com peão passado. E agora? O que será que vai jogar aqui? O Nakamura. O Nakamura agora vai para uma ideia interessante. Aqui é o seguinte, galera. As brancas têm um peão a mais. Mas na verdade, no fundo, no fundo, as brancas vão ter que acabar trocando aqui. O peão, ter que capturar o peão passado. Senão as pretas vão simplesmente vencer, né? Então a outra opção aqui das brancas é jogar. Uma opção é jogar com torre C6. Trocar esses peões. E vai jogar com um peão a mais aqui. Peão dobrado. Não vai fazer... Não vai conseguir vencer. O Nakamura fala. Então quer saber? Vamos logo empatar isso daqui. Segue com F6. Cheque. Depois de Rei H7. Torre C6. Parando o peão. E depois de torre por A4. Não torre por C3. Que também poderia ser jogado. Mas aqui ele já força o empate de uma vez. Com torre F7. O Rei protege. Torre cheque. O Rei sai. Ataca. O Rei protege. Cheque. O Rei sai. E por isso eles repetiram aqui a posição. E tivemos esse belíssimo de um empate. Que luta, hein, galera? Que luta com altos e baixos. Wesley So começou a partida detonando. Aí o Nakamura foi para o contra-jogo. E depois a gente viu essas defesas maravilhosas aqui do Wesley So. Uma partida espetacular. Digna mesmo de final. Vamos dar uma olhada na precisão aqui dos jogadores no relatório. Aí a gente tem aqui então, olha só. 89.9. 89.9. Exatamente a mesma precisão. No entanto, o gráfico mostra uma partida repleta de emoções, né? Wesley So de fato saiu detonando na abertura. Acabou não achando os melhores lances. A partida é propícia para isso, né? Pouco tempo no relógio. E ali o Nakamura soube de uma maneira espetacular ali virar, né? Cavalo para o G7. Coisas maravilhosas. E o Wesley So acabou se defendendo muito bem, né? Muito bem. E o lance brilhante lá, né? Espetacular. Cavalo para o G7 lá do Nakamura, né? Mas é isso. Eles ainda vão jogar. Não temos ainda definido aqui o campeão da terceira etapa. Apesar de que o campeão geral do Grand Prix já é o Ricardo Nakamura, tá bom? A gente segue acompanhando aqui as partidas. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês. E até a próxima. Valeu! Só lhe faltava uma bela dama Judite Pougapareceu Pra dar cheque no tabu. No tabuleiro de xadrez Deus te abençoe !